Uma série de assassinatos revela um esquema de corrupção, sexo e violência no mundo do cinema. E um policial se transforma no principal suspeito, a arte de morrer. Depois de amanhã, após razão de viver, na cesta no cinema. Vem aí, a estreia de um cartão de cinema. Excel Car Mastercard. Só ele oferece o cartão Excel Fan, que facilita sua entrada nos 140 principais cinemas do país. A partir de 15 de novembro, você irá passar o seu Excel Fan por um leitor eletrônico, situado em uma porta exclusiva para clientes do Banco Excel e entrar no cinema sem filas. Em algumas salas, você ainda poderá contar com o Excel Cash para retiradas de dinheiro. A estreia é 15 de novembro, mas prepare-se desde já para decretar a sua independência das filas nos cinemas. Ligue agora 0800 12 11 10 e solicite o seu Excel Car Mastercard. Mais comunicação de crédito aceito no mundo inteiro. Um cartão de cinema. Excel Econômico. Seu banco, para sempre. Novo Ford Fiesta. Um compacto diferente. Tecnologia. Conforto. E desempenho de carro grande. A partir de R$ 11.090,00, no seu distribuidor Ford. Novo Ford Fiesta. Aqui, a emoção é maior. Fique ligado. Jô Soares, 11 e meia. Volta já. Não tem nada melhor do que viver a vida, saboreando cada momento. Gostosa de levar, gostosa pra valer. Não tem nada melhor do que essa sede de viver a vida. Vida agitada, criaçoada, cristalina, gelada. Assim, corrida, aberta, derramada. Assim, colorida, saborosa e dourada. Estamos vivendo uma nova era, onde as tendências indicam para otimização, eficiência, qualidade e informação total. Nessa busca, você pode contar sempre com nossas soluções. Eficiência, qualidade e equipamentos. Esponqueado. Soluções perfeitas sempre. Nas cidades de São Paulo, Curitiba, Natal e Jussaba. Desfrute do conforto de hospedar-se no Hotel Jaraguá. Localização privilegiada. Hotel Jaraguá. Escolhido pelos especialistas em hotelaria e turismo. O melhor três estrelas de São Paulo. Acomodações aconchegantes. Restaurantes e bares. Amplas instalações para convenções. Salas de reuniões e atendimento personalizado. Hotel Jaraguá. Reservas em São Paulo. Fone 011-256-6633. Paz 011-256. E sente sua receita médica com a receita de vantagens da drogaria catarinense e saúde à vida. O maior sortimento em medicamentos. O plantão permanente dia e noite. O atendimento carinhoso. E uma beleza de crediário na compra de cosméticos e perfumaria na drogaria catarinense. Três. Três prestações iguais sem nenhum acréscimo. E mais de 200 ofertas em tudo. Na drogaria. A receita da economia. Bem-vindo ao novo hotel São Bento do Sul. Da recepção aos apartamentos, zelamos pelo descanso, lazer e conforto de nossos hóspedes. Grandes áreas verdes, piscinas aquecidas no inverno, restaurante internacional e bar. Abertos das 6 às 24 horas. Salões totalmente equipados e equipes especializadas para a coordenação de eventos. Deixe a rotina de lado e passe momentos diferentes em nossa companhia. De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da telecena de primavera. 2, 4, 7, 10, 12, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48 e 49. E atenção, você ainda pode resgatar a sua telecena de primavera ou adquirir a nova telecena por até umas 3 reais. Não perca tempo e não se esqueça, esta é a última semana para você comprar a sua. Compre resgaste e se ligue, porque domingo, dia 29 de setembro, é o último sorteio da telecena de primavera. Não perca essa chance. A Ana Lúcia, da cidade de Afrânio, em Pernambuco, só precisou fazer 25 pontos para ganhar 200 mil reais na telecena. Você não acha que está na hora de você ganhar este prêmio também? Então, compre a sua. Jornal do SBT. Oferecimento, Hotel Caraveli, em Curitiba. BR-282 é uma vergonha para Santa Catarina. Jô Soares, oferecimento, esponqueado, soluções perfeitas hoje no futuro. E Hotel Jaraguá, reservas pelo telefone 011-256-6633.